Chora meu cavaco, fala meu banjo, vou aprender mais duas cadências, Fá maior e Fá menor E aprender mais duas músicas que andam nessas cadências aqui Como é que eu toco uma música sem conhecer ela, mas conhecendo a cadência? Vou mostrar pra você uma aqui, ó Que eu vou te falar que eu me perdo de vez em quando nela Porque eu nunca tirei a original, toco sempre assim na cadência Então vou mostrar pra você como que é que toca essas músicas E tô falando pra você, se inscreve no canal, você que não é inscrito Você que já é inscrito, deixa seu like Comenta aí e aprende as cadências Aprende as cadências, que você quer tirar umas músicas de ouvido Você quer sentar numa roda de samba e ter mais independência das cifras Mais independente, você quer ter mais dependência dela e ter sempre que levar uma pastinha Então pega os vídeos dessas cadências e coloca elas na mão Coloca isso na mão, vai lá, ó Bão menor Eu sei que a menor que é a dificuldade de vocês Vai lá, depois você vai fazendo uns jogos de acorde Que você vai até dando uma melhorada, colocando um fá Com sete nove Vai dando uma melhoradinha, você vai ver E aí você vai entender de onde que vem aquela música que você conhece Que você toca e acha mó difícil Você fala, nossa, é aquela cadência simples que ele me ensinou Então não perde tempo Pega essas cadências Vamos pra de fá maior, fá menor E eu vou mostrar duas músicas pra você Mas vou deixar aqui, ó Pra você no final do vídeo já voltar Nas outras cadências também E pegar todas hoje, hein Não deixa de pegar todas hoje, certo? Simbora Fó maior, projeto Vamos lá O quadradinho de fá você já conhece Com certeza Se você não conhece, comenta aí Eu quero saber o seu nível Quadradinho de fá Fá maior Ré sete Sol menor Dó sete E fá Pra gente fazer a subida O quarto acorde Que é o dó sete Fazemos dó menor Viemos pra fá sete Si bemol Dó sete Eu sei que você faz diferente Mas eu vou fazer isso aqui, ó Fá Ré sete Sol menor Dó sete E agora eu vou te mostrar Como dá pra cantar mesmo Diferente daquilo lá que você tá imaginando Simbora Como dói a do Como dói a do de amar Que se disse que andou o quadradinho, certo? Vamos pra parte que sobe agora, ó Chico preto, malado, veneno Agora é sereno, vive de paixão Sorte dele ser correspondido É bem sucedido Não ama e não ama em vão, segura E o contorno foi o branco Chico Tão belo, tão limpo, dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compra emoção Ele quis viajar de saveiro Mas era jangar na embarcação A cadência te salvou Mesmo você se sabe tocar A música que você não decorou A cadência te ajudou a lembrar Viu como é mais fácil? Você saber a cadência Mesmo você não usando A original que eu sei que você deve tocar E com outros acordes A cadência maior vai te salvar em alguns momentos E algumas músicas que você não conhece Porque você não viu a cifra Vamos pro menor agora Fá menor Fá com 7 Mas se eu vou mais devagarinho Porque eu sei que essa você não sabe Si bemol menor Aí faz um Mi bemol 7 Pode fazer isso aqui Pode fazer isso aqui Lá bemol Ré bemol Sol meio diminuto Dó 7 Agora a gente faz esse dó 7 Virar dó meio diminuto Pra voltar pra Fá 7 Pra gente cair em Segundo ao menor de novo Vamos pra Mi bemol 7 Lá bemol Ré bemol Sol meio diminuto Dó 7 Fá menor Agora eu vou te mostrar a música Que eu sempre toco Com a cadência mesmo menor Dá uma olhada Vou te passar o começo dessa música Como dá pra tocar nessa cadência menor Aí você me fala Se na hora que você vai tocar uma música E não sabe a melodia original Se assim dá pra tirar uma onda Eu saí pra comprar um jornal e um galeto pra gente almoçar Tava um sol de rachar Tava um sol de rachar e eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro mas tia Maria deixou pendurar Aprendurei Aprendurei Não resisti Fiquei No cavalo Com o rio do jagar Parei pra tocar Foi chegando gente Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí em oito horas dizendo Benzinho, não vou demorar Demorei A lua chegou E aí, me fala você agora Dá pra tirar uma onda com as cadências Quando você não sabe Uma música original É um começo pra você começar a tirar as músicas de ouvido E entender ou não é? Então pega essas cadências Não perde tempo Vou deixá-las aqui pra você Certo? Tem aqui o canal pra você se inscrever No link da descrição Tem um material completo pra você que é cavaco iniciante Vim junto no projeto E aprender tudo o que eu ensino aqui Certo? Vamos junto, tamo junto Até o próximo vídeo E vai pegar as cadências agora